Saudações Netwebáuticas, estamos então aqui no meu canal de YouTube, num vídeo feito através do telemóvel, porque nesta semana tem que ser mesmo assim, e eu depois farei o vídeo em condições normais, à escuro. Mas pronto, hoje vamos ter então a Galaxy Scout na loja, uso o Paracnetwork para garantir esta skin lendária, que fez parte então do Galaxy Cup. Vamos então, a utilização da item shop para o dia 1 de Agosto de 2020. Super barato, super barato, super barato, super barato, super barato, super barato, eu tenho que ter uma loja tão grande, já tenho uma mochila da Galaxy, já tenho uma mochila da Galaxy, não foi agora recebida pelo pessoal que participou, aí tenho os cometas à volta, peço Saturn, super barato, muito difícil, quem tem o skin do Galaxy, levou o make-up, levou o make-upzinho, e isto é, portanto temos aqui, a Galaxy, a Galaxy Scout, portanto temos aqui os picaditos, temos o make-upzinho, e este item não pode ser gifted, mas acho que é bem, olha, tudo é bem, ou seja, fiz um passatempo, que agora não posso dar ao vento todo, vou ter que ter arranjado outra maneira de dar ao vento todo, agora vamos já ver, porque ela custa 2 de maio, eu tenho que estar vindo para, já, vou ter que dar lá a Galaxy Scout, vou fazer aqui a versão separada, aqui, e isto, a versão separada, e tempris, não sei, vamos até aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver agora chegamos para o meu primeiro capítulo este é um fio de edar estamos a para que ele deitou-se para o sol vejam o que ela faz faz aquele b2 temos um monte de coisas aqui na loja hoje e aí e aí um e aí e aí e aí e aí O grande destaque é certamente o golpe do Galaxy 4, que isto está muito mais barato Pelo nome, temos um estilo e um skin lendárias, temos uma picareta épica e um layer de água Não sei quanto é que isto vai ficar em reais, mas tem que ser Ela vira para o Galaxy depois, exatamente porque é um skin de hoje Mas agora vou ter que arranjar uma alternativa para dar um aval para o pessoal conseguir meter skins E meter os jogos necessários para comprar a skin Antes de falar hoje para o dia 1 de Agosto de 2020 Fica-se só com esta qualidade, não sei se está boa ou se está má Mas pessoal, temos a Galaxy's Pack, a Galaxy's Coat, a picareta, a mochila e o Glideon Comprem os Aquatic Networks, estão-me a ajudar a mim e ao canal E os leakers não falharam Temos então aqui quem não conseguiu participar e garantir o skin Têm aqui a oportunidade de garantir-la agora na item shop Eu sou o Networks, espero que esteja tudo bem com vocês Networks is off Arrado! 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 Arrado!